Esse é o Fernando aqui da Relógica. A Relógica, você sabe, é uma das lojas mais tradicionais na nossa cidade. Hoje a gente vai falar com o público escolar. Volta às aulas, né? Independente de ser criança ou adulto, vai voltar para a faculdade, né? Ou para o colegial, enfim, não importa a idade. A gente sabe que vai usar com mais frequência para estar olhando lá. Não sei nem se ainda tem lousa. Na minha época era lousa com giz. Acho que agora não é mais assim, né? Não é mais com giz, é digital. Então, mas precisa. E tem que estar com a saúde ocular em dia, né? Sim, exatamente. Agora é a hora da atualização, né? Então, volta ao seu oftalmologista, né? E venha fazer uma conferência com a gente, né? Trocar modelo, né? As lentes de última geração também com proteção de tela azul, né? Que seria contra a proteção UV, né? É tudo que tem mais de atualizado no mercado. Isso é muito bacana. E outro produto que vocês têm, assim, muita procura é a parte de lentes, né? Sim, a lente de contato também. Nós temos todas, toda grade, né? Precisando da pronta entrega, né? Então, precisou, tem na hora. Ah, isso é muito bacana. E você trabalha com as melhores marcas também, né? Sim, com certeza. Todos os laboratórios, né? E a lente de contato também, trabalhando com a linha da Alcon, né? A linha completa da Alcon. Bom, a gente está falando de receituário, falamos de volta às aulas, porque é uma época propícia, mas também outra época propícia, por quê? A gente não pode sair por aí sem óculos de sol, né? Protejendo os olhos, porque esse sol, né? O UVA, o UVB, está um horror. Ainda mais do jeito que está, né? A incidência aí do raio UVA. Então, o negócio é proteção. Venha conferir para a gente se proteger, né? E sabe que eu aprendi uma coisa com o oftalmologista? Que eu estava entrevistando, que a gente não se atenta. Principalmente mulher. Eu sei que homem é difícil passar filtro solar todo dia no rosto. Mas nós, mulheres, passamos. E a gente passa e esquece dessa parte. Você sabe que essa parte tem um índice muito grande de câncer. E se você está com óculos de sol, você protege. Então, a gente tem que usar óculos de sol. E aqui tem marcas maravilhosas, modelos super bacanas. E o Fernandes, gente, faz preços ótimos para você que falar que assistiu aqui no programa, né? Então, não tem desculpa, né? Com certeza. Venha que a gente faz um negócio bom. Vamos deixar o endereço do telefone para o pessoal de casa. Benjamin Constant, 877-3301-3340 Eu falei de Relótica.